Juliana Bond virou assunto ao lançar uma música na terça-feira, 1º de fevereiro, na qual cita várias celebridades de forma polêmica. Ao longo da música, Juliana aponta para quem daria ou não a sua periquita. Quer ficar por dentro das notícias dos famosos? Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Juliana Caetano se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter após lançar a música Quem Vai Querer Minha Periquita nesta terça-feira, dia 1º, na qual ela foi citada de forma polêmica por vários famosos. Capa de uma música de mesmo nome da banda Katrina nos anos 2000. Essa versão recebeu bastante atenção de videoclipes e internautas devido a várias referências nas letras. Ao longo da música, Juliana aponta para quem daria ou não a sua periquita. A primeira menção foi de Gustavo Lima, que estaria querendo ficar solteiro. Depois, a cantora disse não a Jair Bolsonaro que poderia metralhar a sua periquita. Juliana então comentou positivamente sobre a chance que Boninho, cabeça do núcleo do Big Brother Brasil, para conseguir uma chance de entrar no BBB. Luan Santana, pode não gostar de periquita, continuou a cantora. Ela então alegou que o padre Fábio de Melo, apesar de sua castidade, escondia a relação sexual. Juliana diz que não vai dar a periquita ao DJ Ives que pode bater nela, ao citar casos de agressão física do artista, e para o ex-presidente Lula que poderia roubar a sua periquita. Juliana também cita Pablo Vittar. Ela usou pronomes masculinos para se referir à cantora, e afirma que guarda uma rolinha escondida, em alusão ao fato de Pablo ser uma drag queen. A CIDADE NO BRASIL